Deus lhe entrega uma chave de vitória. Quem não estava dando nada por você, achando que você, ei, não iria chegar a lugar algum, vai ficar surpreendido e espantado com aquilo que Deus vai fazer neste lugar. Deus te trouxe até aqui pra dizer assim, eu sei que pessoas poderiam investir na tua vida, mas não fizeram. Eu sei que pessoas poderiam te ajudar, mas não te ajudaram. Eu sei que até mesmo os teus esforços e inveja em algumas pessoas têm gerado. Tem gente que olha pra você e não compreende o quanto você tem se dedicado, o quanto você tem renunciado. E quando vê alguns poucos resultados na tua vida, porque nem se compara com aquilo que Deus ainda fará, de repente ao invés de unir forças contigo, te ajudar ou até mesmo te tomar por inspiração, ei, começa a te invejar e começa a querer te paralisar. Tem alguém aí que está investindo alto pra tentar te parar. Tem alguém aí que está, ei, olha só, tem alguém aí que está investindo alto pra tentar te paralisar. E Deus manda dizer assim pra você nesta hora, aquieta aí o teu coração e descansa a tua alma, porque eu sou contigo. Ei, eu vou fazer por você o que muita gente poderia ter feito e não fez só por causa de inveja. Tem gente que às vezes em pequenos detalhes com você não quer somar. Às vezes não... Ei, deixa eu te contar aqui uma coisa. Parece uma bobagem, mas tem gente que às vezes poderia falar do teu produto em determinados lugares, mas fica de boca fechada só pra não ter que anunciar. Tem gente que poderia citar o teu nome, sabe, pra fazer conexões, fazer pontes. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. De repente finge que nem te conhece só pra não te indicar. Tem pessoas que poderiam, quando passa nas tuas redes sociais, sabe, curtir, comentar, mas não faz isso. Sabe pra quê? Pra dizer assim, não vou colaborar, não vou somar, não vou ser participante do sucesso dele, do sucesso dela. Porém, Deus manda dizer pra você, não te preocupa, porque eu tenho visto quem assim tem agido para com a tua vida. Eu tenho visto quem assim tem feito para com a tua história. E Deus manda dizer assim pra você, ei, você não precisa da ajuda dele e da ajuda dela pra ter sucesso neste lugar. Porque Deus manda dizer, ele tem visto as tuas dificuldades, mas também tem visto os teus esforços. Ele tem visto o quanto você às vezes carrega o peso sozinho. É, mas ele também tem visto a tua busca e a tua entrega. E Deus manda dizer assim pra você neste exato momento. E o Senhor irá te abençoar de uma forma tão grande que alguém vai se arrepender de não ter acreditado em você quando deveria acreditar. De não ter investido em você quando teve a oportunidade. Deus manda dizer que ele vai te colocar em patamares tão altos que vai ter gente que vai querer somar com você e não vai mais poder. Ei, porque, não, porque não vai mais te alcançar. Você tá entendendo? É, papai tá dizendo assim, que ele vai começar a fazer você escalar, sabe? A escadinha do milagre. É, Deus manda dizer assim pra você, ele vai fazer você escalar a escada do milagre. E papai fala pra você aqui nesta hora. Ei, vai ter gente que quando você chegar lá em cima, lá no topo, vai se arrepender de não ter feito amizade com você lá embaixo. Vai se arrepender de não ter investido no teu sonho. Porque o Senhor manda dizer que ele é grandioso mesmo e vai concretizar. Papai tá dizendo assim pra você nesta hora. Vai ter gente olhando pros altos patamares que Deus vai te colocar e se arrependendo de não ter te ajudado a chegar lá. Sabe por quê? Porque é movido por interesse. É movido pelo que pode ganhar. É movido pelo que tem retribuição. E Deus manda dizer. E até por isso, Deus não permitiu. Algumas pessoas que poderiam ter feito por você te ajudar. Deus não permitiu porque sabia da intenção do coração. Deus sabia como iriam se vangloriar. Você tá entendendo? Deus trouxe você até aqui pra dizer. Aquieta aí o teu coração. Aquieta aí a tua alma. Porque o Senhor sabe exatamente do teu esforço, da tua busca, da tua entrega. E Deus manda dizer assim pra você. Ei, o inimigo não. Não, ele não vai prevalecer neste lugar. Ele tem tentado te fragilizar dizendo. Viu? Você não vai conseguir. Você não tem talento. Você não tem habilidade. Você não tem condição. Se fosse assim, até mesmo quem tava do lado estava te estendendo a mão. Estava te impulsionando. Estava te ajudando. Só que Deus manda dizer pra você. Sabe por que não estão fazendo? Porque tem gente que tá se corroendo de inveja. E não quer fazer pra não somar com teu sucesso. Porém, o teu sucesso é inevitável neste lugar. Se você permanecer se esforçando da maneira que você está. Se você confiar nas promessas de Deus e perseverar. Porque Deus manda dizer que por causa dos teus esforços. Por causa da tua busca. Por causa da tua entrega. Por causa do teu trabalho. Você muito neste lugar vai avançar. Deus trouxe você até aqui pra dizer não desista. O inimigo vai tentar te intimidar. Ele vai tentar te paralisar. Ele vai tentar dizer pra você que é perda de tempo. Mas Deus manda dizer pra ti não parar. Porque vai dar muito certo aquilo que você está construindo em Deus. Ei, a tua caminhada com Deus. A tua trajetória com Deus. Você tá entendendo? Deus fala assim pra você nesta hora. Você será bem sucedido. Declara aí. Eu tomo posse da palavra. Declara aí. Eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Deus manda dizer pra você. Você será bem sucedido. Você será bem sucedido. Deus te faz bem sucedido aí onde você está. O Senhor abençoa as obras das tuas mãos. E faz aquilo que é teu expandir. E faz aquilo que é teu prosperar. Poderiam ter soprado o teu nome, mas não sopraram. Então Deus fará. Poderiam ter indicado em determinados lugares, mas não te indicaram. É Deus quem vai te indicar. Poderiam ter aberto porta pra você passar, mas não abriram. Então é Deus quem abrirá. Tem coisa que Deus manda falar assim pra você. Tem coisa que não aconteceu. Porque o próprio Deus não permitiu pra ninguém se vangloriar. Porque muito alto o teu Deus te colocará. E tem gente que se tivesse feito o mínimo por você, ei, iria te cobrar. Se tivesse feito o mínimo por você, iria dizer que você só chegou lá porque foi ele quem fez, foi ela quem fez. Porém, Deus manda dizer que não vai deixar. Ninguém colocar a mão sobre o propósito de Deus na tua vida. Tem coisa que é o próprio Deus que fará na tua história. Tem coisa que é o próprio Deus que fará na tua caminhada. Tem coisa que é o próprio Deus que vai te surpreender aí onde você está. Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça. Aquieta o teu coração. Descansa a tua alma. Você pode até não ter apoio de quem está perto. Mas Deus manda dizer assim pra você. É Deus quem vai te impulsionar. Você pode até não ter o aplauso daqueles que você gostaria. Mas Deus manda dizer, ainda que não queiram te aplaudir, vão ter que contemplar o sucesso que Deus te dará neste lugar. As coisas vão mudar. E você perceberá que foi Deus que sempre foi contigo e não deixou o inimigo prevalecer e nem matar o sonho que ele colocou no teu coração. Bem-sucedido você será. Você crê, toma posse, recebe? Confirma aí nos comentários e declara. Eu tomo posse dessa palavra. Olha só que Deus, ele fala aqui pra você. Ei, bem-sucedido você será. Bem-sucedido você será. Você crê? Recebe aí e confirma com teu. Amém? Deixa eu orar contigo nessa hora. Coloca o teu pedido, a tua petição, o teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida a Deus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Jesus, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem-dizer o teu santo nome. Deus, obrigado. Obrigado pelo teu mover, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu agir. Paizinho, quero declarar sobre esta vida, essa casa, família, este lá, que nenhum mal, meu Deus, vai permanecer de pé. Que tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo tava tentando destruir, tentando fragilizar, enfraquecer, cairá por terra agora. Ah, Jesus, eu quero declarar que bem-sucedido será. Eu quero declarar que irá prosperar, que irá dar certo. Em nome de Jesus, os planos abençoados já estão. Deus é contigo, inimigo não vai te vencer pelo cansaço, porque Deus é Deus pra te renovar. Receba renovo de Deus aí do outro lado. Se você crer, toma posse em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém.